É o Lilton da R11, o bruxo de Itacoa Vem jogando a periquita, vai jogando a periquita O DJ do Bali vai fuder essa maldita O DJ do Bali tá fudendo essa maldita O DJ do Bali tá fudendo essa maldita O DJ do Bali tá fudendo essa maldita O DJ do Bali vai fudendo essa maldita O DJ do Bali vai fudendo essa maldita Vem cá, shorta no peru Vem cá, shorta no peru Vem cá, shorta no peru É o Lilton da R11, o bruxo de Itacoa Vem jogando a periquita, vai jogando a periquita O DJ do Bali vai fudendo essa maldita O DJ do Bali vai fudendo essa maldita O DJ do Bali vai fudendo essa maldita Vem cá, shorta no peru 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 Vem cá, shorta no peru